O Banco Central do Brasil lança nesta segunda-feira as novas notas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Elas fazem parte da chamada segunda família do real. De acordo com o departamento do meio circulante do Banco Central, a nota de R$ 2,00 vai manter o padrão azul, mas vai ter um novo tamanho. Já a nota de R$ 5,00 segue com o padrão lilás, mas também vai ter um tamanho diferente do atual. Os itens de segurança das duas notas são a marca d'água, itens florescentes e também uma nova impressão em alto relevo. Para conhecer as duas cédulas, acesse o site do Banco Central do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida.